4º Distrito Policial Zona Sul de Terezinha e o tvcanal13.com está registrando hoje, registrando hoje, o desfecho de um trabalho investigativo feito pelos policiais do reservado da Polícia Militar, 6ª Companhia do Promorá e aqui no 4º Distrito Policial com o investigador Hilton Barbosa. A investigação discorreu sobre um assalto que aconteceu na semana passada a um alan house. de propriedade de um policial militar. A princípio, a polícia prendeu um dos acusados, identificado com o Isaac. Depois do Isaac, passou a trabalhar, já estava identificado o segundo homem, que era exatamente o China e a polícia passou a investigar, a fazer campanas, a investigar o paradeiro desse indivíduo. E não durou muito, os policiais encontraram o China, cujo nome é de Ivan Feitosa Barros da Silva. Ele já está preso e, com ele, a polícia conseguiu recuperar todo esse material aqui. O material que foi subtraído da Lan House. Também um revólver calibre .38 que já foi encaminhado para a Justiça, que está fazendo parte do processo e não se encontra aqui, porque foi levado para a central de flagrantes. Barbosa, apesar do trabalho, vocês cumpriram o que prometeram há 3 dias atrás, de que o China não escaparia do seiro. Correto. A promessa foi concluída dentro do prazo de 24 horas. A gente teve um apoio aí do reservado Zona Sul, polícia militar, que sempre nos atende aqui, nossos pleitos. E dentro do flagrante, a gente conseguiu prender o China já por volta das 18 horas e 20 minutos. Dentro do flagrante, ele se encontrava num momento armado com um .38 cheio de bala. Quando nós adentramos a residência, ele tentou escapar e dispensando a arma numa casa vizinha. E ele foi localizado dentro de um centro espírita, num terreiro de Umbanda. E a arma, nós conseguimos localizar a arma, mas a gente teve o problema, porque o pessoal da residência tentaram esconder essa arma ainda. Mas a polícia foi ágil, conseguiu recuperar a arma. E em poder do China, se encontrava também um clexteixo. E a gente trouxe ele até a quarta delegacia. E aqui, com muita dificuldade, ele confessou aonde se encontrava, porque ele não queria delatar quem tinha comprado os outros, porque se tratava de um suposto traficante, o Mons. Chaves. Mas a polícia intensificou as diligências naquela noite, e conseguimos recuperar todos os objetos. Graças a Deus, o policial está satisfeito com o trabalho da polícia, que é a vítima. E ele já se encontra aqui à disposição da justiça. E é bom frisar, o Ministério Público e a justiça, que o China é um elemento perigoso. É só consultar o site do TJ, vão ver que ele tem várias passagens. E é bom analisar ele na questão da soltura do China, na próxima vez. Obrigado ao investigador Wilton Barbosa, chefe de investigações aqui da quarta delegacia, no conjunto Parque Piauíza, na sul de Teresina. Ladrão folgado. Na hora da abordagem, ele tomava uma geladinha, ouvindo música na maior tranquilidade. Com imagem de Irlande Farias, Luiz Borges, para o TV Canal 13. Como estou? Com os olhos rasos d'água e o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Nesta linda avenida que liga a ponte ao Ferraz, ao Grande Dirceu, está instalada a pousada dos IPs. É o mais novo empreendimento do Grupo Franli. Música 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 Música